E agora na segunda parte da nossa reportagem especial sobre a maconha medicinal, o futuro, os debates e os desafios para tornar o medicamento uma realidade para pacientes no Brasil. E a gente começa essa história com o deputado estadual Eduardo Suplicy, que depois de começar a usar o óleo de cannabis, recuperou a autonomia durante o tratamento contra o Parkinson. A reportagem especial é de William Cury. Há um ano, escrever esta dedicatória, para mim, em seu livro, não seria possível. O ex-senador Eduardo Suplicy, hoje deputado estadual por São Paulo, foi diagnosticado com a doença de Parkinson. O óleo me fez muito bem, está me fazendo bem e, sobretudo, a dor na perna sumiu. O tremor nas mãos diminuiu consideravelmente. Às vezes, para segurar no copo, às vezes tremia muito. Eu atender o telefone celular, às vezes também ficava tremendo na mão. Agora não mais. Se eu pegar aqui essas duas. Como se isso fosse o celular, falando não está mais tremendo como algumas vezes estava. E eu estou me sentindo melhor. Todo mundo fala assim, ah, mas por que? A cannabis é boa para tudo? Sim, é boa para tudo. Por quê? Nós temos esses receptores no nosso corpo todo. Na parte cerebral, na parte intestinal, na parte muscular. Então, tem muitos aí esportistas que estão usando a cannabis para recuperação muscular também. Porque nós temos esses receptores. No Brasil, o mercado da cannabis medicinal ainda está engatinhando, mas já movimenta muito dinheiro. Nesse ano de 2024, as projeções, os números têm mostrado que o mercado somente no varejo farmacêutico vai bater em torno de 250 milhões de reais. Esses números poderiam ser maiores, mas existe também uma lacuna de conhecimento ainda grande acerca dessa nova terapia. De olho no potencial da maconha na medicina, a Embrapa solicitou à Anvisa permissão para plantar cannabis. A empresa quer estudar a planta, avaliar regiões produtivas e os melhores climas para o cultivo. Vem se estabelecendo, desde então, desde que houve esse processo de autorização para o uso desses produtos no país, uma dependência externa, não só dos produtos finais, acabados, desses fitofármacos, mas também de toda a matéria-prima para a produção desses produtos que hoje já podem ser produzidas no Brasil. Mas, de uma forma ou de outra, em ambas as situações, você tem uma dependência externa. Isso na área da cannabis medicinal. Na área da cannabis industrial, você tem uma série de oportunidades para desenvolver indústria na área de cosméticos, de fibras, de têxteis, que esses materiais se destinam, que o Brasil hoje perde todo esse mercado, perde de gerar renda. Então, nós acreditamos que a autorização, a regulamentação do cultivo de cannabis no país é uma questão de tempo. Então, a ideia da Embrapa é justamente atuar para desenvolver ciência e tecnologia para que se possa estabelecer no país cadeias produtivas nacionais com materiais adaptados às diferentes regiões, às diferentes condições climáticas. Atualmente, existem dois projetos em tramitação no Congresso sobre o tema. Um quer regulamentar o uso da cannabis para fins medicinais, humanos e veterinários, e também industriais. O outro busca uma política nacional de distribuição gratuita de medicamentos à base da planta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já aprova a importação e comercialização de medicamentos com prescrição médica. Mas ainda falta uma regulamentação maior para garantir a ampliação do uso para a população. Eu rodei o país todo aí, Uruguai, vi plantas da Colômbia, e não vi plantas iguais que você vê no Brasil. Por conta que o nosso clima é o melhor do mundo para a planta da cannabis. Não faz nenhum sentido, e aí isso acontece hoje, o Estado, o SUS, as empresas, as judicializações, todas pagando bilhões, nem milhões, é bilhões para fora do país. E a gente está na luta, na frente parlamentar que regulamentou a lei da cannabis no SUS aqui em São Paulo, já tem a cannabis no SUS, mas para três doenças raríssimas, com umas condições para você ter acesso, que a gente também tem muita resistência e estamos lá lutando. Então, aos poucos, eu acho que vai avançando, mas quem tem uma pessoa que tem necessidade especial em casa, não dá tempo de esperar. E aí